E ó, tava aqui e já mudeu pra aqui Ah, foi a senhora, a senhora perdeu o Dinho Foi, tá vendo? Tá vendo aí agora? O que é que vai fazer? Oxi, tá gravando, né? Não posso fazer nada, né? Tá vendo? É, tá perdendo o Dinho Agora deu, tá vendo? Por que a senhora me perdeu? Mas, Dinho tá lá na casa de crê Não, quero ficar com o forró de viina Ele quer ficar com o forró de viina, né? Essas daqui eu pudei por aqui, ó É, mascato, né? Tava bem atrasadinho, olha como ele já tá Bem bonitinho Você sabe que tá gravando? Tá gravando? Eu não sabia não, é? Toda vez de mim pega na... Olha Olha aí, como tá por isso é uma gigante, né? Olha aquela de pedra Daqui a pouco, como pra engarvar o vidro Deixa eu gravar o vidro com a tua vó Eu vou pegar com o forró de viina Olha Olha aquele das horas pro prob Olha Quando ela plantou Oxe, vai enramar tudo por aí É, enrama aqui a seca todinha Mas deixa eu botar um cacho A coisa mais linda do mundo Olha só gosta de comer Essa hora pro prob Olha aí, já tá tudo pegado Eu como Ela come as folhas Ei Olha lá, gato, tá comendo Olha Oxe Olha aqui, ela já come as folhas todinha aí Diz que uma folha dessa Ralei por cinco quilos de carne de boi Tacado Não A proteína dela, né? Então pronto Então eu vou deixar de comprar a carne Pra agora tu comer A hora pro nó Pronto Aí eu vou com o passadinho de bado pra tu Oxe, quero não Não é de sardinho eu gosto Mas eu gosto Espanta vizinho Eu não como Porque eu não posso Porque eu vi Com pobre A sardinha de bado Não é espanta vizinho, né? É bonitinha, né? Não é? Tá aqui Tudo em florida Florida, florida, florida Né, Silvina? É Tudo bonitinho por aqui Isso aqui, olha O cactoputo, meu Já tá passando Já tá ficando grande, já Já Aí a senhora bota ele em cima E bota o caneco aqui embaixo O vasozinho Olha aí Ela vai tá imprensando já Aí bota ele aqui Mas dá pra botar outro aqui não também Dá O... O... Como é? A chaleirinha A chaleirinha Mas fica aí mesmo Aqui mesmo Aí aqui já ficou o poitinha É E o cactoputo Rapaz, que foi Chaleirinha bonita, rapaz Tá bonitinha, olha Tá bonita essa daqui Foi um pezinho bem pequenininho Que eu botei É como tá ficando lindo Não é? Mesmo que deu Realmente Essas pink butterfly É boa de venda, creme? A qual? Essas pink butterfly Essas Era foi boa de venda, né? Mas menino tem muita Pra fazer muda Muita Ela é muito prolifera As calanchões É É E quem vê é bonito, olha As caqueiras O dinheiro com as pencas, né? Tá vendo? Tem uma linda ali embaixo Coisa linda e maravilhosa embaixo Pai, mãe, eu vou tá aqui, olha Essa hora tem um bocado dela, tá vendo? É Essa daqui tá bem bonita E é porque essa tá no sol, hein Ah, mas ela tá no canto trocado, viu? Ah, ela não gosta de sol, não, né? Não, essa é Claridade, né, creme? Oi Mas essa daí já se adaptou, né? É É bonita, né? Faz pouco Ah, tapete de rainha É, tapete de rainha Faz pouco costinha Que eu botei ela aqui Mas como é o cultivo dela Pra dar tudo certo aqui? Olha aqui Ela botou no soquinho, tá aqui, olha Tá vendo que ela Como ela E a rega dela? Tá vendo? A rega dela é Em vez em quando Assim, de dois Em dois de água E aqui leva água de furra, né? E água não, né? É Não gosta de muita água Pra ficar lagada, não, sabe? A senhora bota algum adubo? Bota Tá vendo? Eu boto Dez, dez, dez O MPK, né? É, o MPK É Eu já vou Eu já vou Pegar Já vou botar nela De novo Esse estáquinho assim, ó Botar assim no canto Ela mata Tá vendo como ela Tá bonitinha? Olha, aquele desse aqui, ó Eu já vi muito Desse aqui dentro dos matos É Dessa planta aqui, ó Foi que ela pegou Cimento do mato, não? Não, essa daí Foi fita É, solta, senhor Quando depois tá velhinha Solta, senhor E é? Ué Ela pegou lá em fio A fimentinha dela O ferrinho Isso aí? Ó as craves de funta É E ela parece que é de cerca, né? Ela gosta de cerca Ó aqui, o que ela bota aqui Nas colchondilhas Água de sabão Esse é detergente, né, mãe? Detergente Ó aqui, ó Detergente daquele verde, né? É Do amarelo, né? Do amarelo Não, do branco Do verdinho Do amarelo também E esse daqui, credo Não, é avelói não Esse daqui é outra espécie De cacto, ó O que? Esse aqui, ó É outro tipo de cacto Ele não é avelói, não? É, não Ele tem uma avelói, né? Não, isso Esse daí Não é avelói Essa é difícil Da gente ver aí Na floricultura, viu? É, difícil Esse daqui Esse daqui Foi quando eu tava lá Andando Fazendo caminhada Mas eu achei Um ligainho dele Aí trouxe a planteia aqui Ele é bonito É bonito É Lindo maravíoso, né? E aqui é o meu dólar Que tá bem bonito Lindo e maravilhoso Aqui embaixo Né? Eita, o afinete Meu pezinho de afinete Tá aqui Precisa de caqueira Mas não tem Caqueira de coco Caqueira de coco É caro E a pitaya Sustentou Sustenta não A pitaya caiu, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Eu doidinha que ela Mais botou no cachorro Que ela sustentasse, né? Era Olha A gente não sustenta não, ó Agora, véi Era pra sustentar, né? Era Botou no cachorro Essa coisa mais linda, né? Vê? Uh, uh Não segura, não Segura, não Tá vendo? Não tá lá, não É porque tem que polinizar, mãe Olha como tá ficando Essa aqui é da cor, mãe É uma lanterninha chinesa, né? É Olha aqui Já tá um pé bem grandão Tá vendo? Olha aqui a rosa Hum Pézinho de rosa Aqui tem outra rosa amarelinha Coisinha linda Lá de onde? Não é Essa não é amarela, não, mãe Cor de rosa, né? É Tem outro pé ali, ó Ali embaixo Tô vendo? Tem esse pézinho de coisa aqui Tá aqui, ó Comigo ninguém pode Só tem um bocadelo Vê se tá folhinha amarela Tem essa daqui Que tá grandona É Tá vendo? Mais crescinha Você vê uma cimentinha Que eu joguei aqui Ficou uma coisa dessa Olha, tá aí Liza que deu, viu? Uhum Olha aqui, ó Melinda, né? A cozinha dela Gerânia, né? É, gerânia Gerânia Tem esse aqui Tá seco, bichinho Esse daí é o quê? Tá sabe? É Não Já me esqueci agora Mano, se esquece Dos nomes das plantas Nemato Ah, é O maemato Mas tem o nome Gerânia, rapaz Esse é gerânia também É, é Gerânia não Esse é o Esse é o croto, rapaz É croto É o croto A minha rosa tá tudo florindo, ó Tá vendo? Minha rosa É Agora ainda é essa aqui, ó A qual? Não é essa Sempre tem, né, mãe? É Sempre eu tenho dele É Olha aqui meus pés De croto De xeridinho Tudinho aqui, ó 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 É pézinho de croto Fita Pé de croto Fita É Tem esse aqui, ó É Minha rosa Como tá ficando linda Olha aqui outro pé de croto Aqui Tá vendo? Hum Cuidado E tá tudo bonito Tá tão apertado Que Olha aqui, ó Olha a redalha Breve, breve, breve A tendalha, né? Essa é amarela, né? É, amarela Eu fiz tudo pra não perder a semente dela, né? É Verdade Você tá fazendo o que? Ajeitando, né? Você é dito que bota aqui Eita Bota aqui pra quebrar, né? As traquinhas das duas veias Dito quem bota Dito que não, pô Vão carregar o dedinho de carregar não Quem vai carregar troço velho? Não é Eu tenho medo pra não quebrar, né? Minhas prontas É Essa já tá querendo quebrar o arranjo aqui, tá vendo? Eu tenho medo pra não quebrar É Esse geronho daquele é bem rosinho, né mãe? Olha aí É Olha aqui Como tá linda É a cunha de É Folha de pedra, né? É Tem uma grandona ali na Na bancada Esse já tá grandinho já, né? Tá grande, grande, grande É E tem um pezinho embaixo É Essa coisa que tá nascendo aqui Isso é uma planta, mãe, ou não? É, daquela que criei de mim, deu Com essa daí? Hum É não, mãe É É aqui, o pé dela aqui Já enramou pra cá É aqui Poxa, é mesmo, mãe? Tá enramando todinha Deixa ela enramar Já mudei, ela sabe? Fia mudou dela essa semana Que ela tava com aquela Aquela que Marieta ali Condeu a senhora Sim Foi Olha aí Ela tá enramando E agora que ela tá com as folhas diferentes, né? Tá, uma as folhas em vida, né? Não dá seca É Mas ela tá com as folhas tão duras Eu vi uma as folhinhas duras Já pra ir colher os aqui Ele é amarelo, ó É amarelo Vou fazer a coleção Amarelo com verde Tô plantando ali na frente vários deles A senhora tá fazendo a coleção dele, né? É Já tá aí Esse amarelo tem uns pintados de vermelho Ah é E um pé bem bonito ali Já tem esse pé aqui, ó É, esse aí já é outra espécie já, né? Esse aqui tem aquela dali Olha, esse aqui é um Esse aqui já é outro aí É Tem duas espécies aqui, tudo juntinho Pronto, tudinho junto Agora esse amarelo é bonito, viu? É bonito Bonito, William Tá vendo? Não é? Bonitão mesmo Verdade Já tá ficando uma torcerona, né? É Eu, pra mim, eles iam morrer Mas eu comprei um vermelho Todo lavrado Eu sei E comprei outro Aí o outro que eu comprei Tá ali na frente Tem esse aqui Tem outro ali na frente Daqui um dia eu vou botar tudo junto Um atrás do outro Ah Aí tá aqui Vamos encerrar esse vídeo Bora Quanto, gente Vamos encerrando aqui Esse pequeno vídeo, né? Verdade E eu quero que Jesus E potreja a todos, né? E vão lá no Instagram João Dinho 35 No nosso canal Dinho Gravata Meto o dedo pra cima E Deus abençoe Fique com Deus Muito obrigada E até o próximo vídeo Né, Dinho? Isso Tchau, gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir, né, mãe? Pra vocês verem Eu vou fazer uma coleção pra vocês Pra gravar vídeo Pra meus inscritos Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau